Neo Quimicarena versus Allianz Parque, qual é a melhor e a mais bonita? Vamos analisar acabamento, gramado, beleza e localização. Lembrando que essa é a minha opinião, respeito a opinião de todos, mas bora ver quem vence esse duelo? Casa Corintiana virou sinônimo de luxo e tem mármore por todas as partes. Restaurantes, bares, elevadores, escadas rolantes e o banheiro no espelho tem até televisão. Já o Allianz Parque, que eu tive a oportunidade de visitar em um show, o acabamento é bem mais simples e parece até inacabado. Tem uns canos todos para fora, a parte interna parece toda de cimento e os banheiros são bem mais simples. E aqui, no acabamento, ponto para a Neo Química Arena. Sobre o gramado, a Neo Química Arena é considerada um dos melhores do Brasil e está sempre impecável. No Allianz Parque, recentemente, o estádio foi vetado de ter jogos, gramado não é natural e muito ruim e a presidente do Palmeiras manda os jogos em barueria. Aqui, ponto para a Neo Química Arena. Sobre a sua beleza externa, os torcedores rivais chamam a Neo Química Arena de impressorão e o Allianz Parque de privadão. Eu discordo, mas ó, eu acho que essas aberturas da Neo Química Arena tornam ela mais futurista, acho bem bonito. E se fosse levar essa piada em consideração, eu preferia assistir o jogo numa impressora do que numa privada. Aqui, ponto para a Neo Química Arena. Localização, ambas têm transporte público a aproximadamente 800 metros de distância. Vantagem para a do Corinthians, que tem Arthur Alvin, Corinthians e Itaquera muito próximas. E o Allianz Parque, somente uma estação, Palmeiras barra fundo. E como eu nasci no Tatuapé, para mim a Zona Leste é muito melhor. Ponto para a Neo Química Arena. Mas e você, o que você acha? Para mim, Neo Química Arena melhor e mais bonita.